Ah não, meu velho, ultimamente eu estou cheio de espinha Se tivesse na adolescência até ia, velho, mas Estou quase 40, pô Por que fica nascendo espinha? E eu E eu não fico nem descascando nem nada É lenda, será isso aí, galera? Quando eu era moleque, o pessoal falava que Quando dava espinha, muita espinha, porque o cara ficava Tascando muito Será que é verídico? Quem chamou esse Shihra pra play, hein? Quem chamou ele pra play? Tem hora que perca com o Rondolinha Pegou o Rondolinha Se gostou do passe do Alain, tá muito legal Ah, achei ok Não achei top, top, top Mas nem ruim De vez em quando nasce em mim também, mas tenho 17 Ah, mas 17 É normal, velho, nascer espinha, velho, também, às vezes Com 16 Com 16 É lenda É melhor parar, se não tem relação a espinha Vai passar, cara? Vai duas vezes, Lucas Meu pai Já desmentiram isso, já? Minha dupla era esse morto do Shihra Ah, então Então tá explicado, então Mas eu vi ele andando Como é que ele ficou parado? Eu vi ele indo Ele tava na minha frente Ele parou ali depois dos hinos, eu vi Ele caiu Ixi Maria Que pena, viu, velho Eu fico muito triste com isso, velho Eu vi ele Uitrage Três 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 E aí Cadê a dourada, cara? Não apareceu a dourada aqui por quê? Boa Ué, peguei 15 e tu pegou 15, Breno Peguei 16 porque minha última foi dourada Ué, pra mim tá aqui O que eu peguei 15 é 30 Fica a mais A mais quando pega a dourada Mostrando Cara, não peguei nenhuma dourada Se a gente tiver Ah não, mas fica aparecendo A última que eu peguei é dourada Então você pegou 15 e eu 11 Não Eu fiquei esperando a dourada Num lugar lá, o primeiro que nasceu Naquele negócio que ficou girando E não veio, cara, a dourada lá Estranho Só veio branca Caramba Caramba, o maluquinho já tem o fantasminha preto Os bichos tão viciados, velho Jogando o dia todo Caramba Esse chip não sei o que aí Ele é chato mesmo, viu Breno Ele joga bem Ele joga bem É, você fez o certo Só que é errado É, velho, esse jogo dura Esse aqui Vou pegar o direito Você vai pra esquerda Direita Agarrou, cara Ai, fodeu, mano Opa, tamo no play Ih, Brenão Eu fui por outro caminho Pra tentar Digi, Brenão Boa, garoto Eu fui por outro caminho Pra 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 pegar E vai que não abre uma porta, né Vai pela outra Deu bom demais Carregado Posso no YouTube Claro que eu vou postar Eu não fui carregado Tem que usar inteligência nessa fase Você não pode ir E onde o teu companheiro tá indo Do que? Deu bom Desculpa Gaslight Que é leb É É Seu Talvez Espetutto Espetito 過 Espetito interior Espetito effectively Espetito 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 Espetito